Paz e bênção pra você e sua família e um maravilhoso mês de setembro que se inicia hoje, mês da Bíblia. Neste domingo, dia do Senhor, primeiro de setembro, desejo a você e sua família um mês maravilhoso. Um mês que nós retornamos a Léxio Divina, rezar a Léxio, meditar a Léxio com o Evangelho do Dia. Então, avise todo mundo, fala pra todo o pessoal, compartilha este vídeo que agora, neste mês, voltamos. Fizemos a experiência, valeu a pena, foi bacana a gente rezar com o livro do Atos dos Apóstolos. Muita gente gostou, foi edificado e que bom que nós podemos retornar então com a Léxio Divina fazendo o Evangelho do Dia. Então, o Evangelho do Dia todos os dias aqui com o Rodrigo Ferreira no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Deixe o like, compartilhe se você não é inscrito, claro, se inscreva, deixe o sininho ativado, que assim todas as vezes que a gente postar um vídeo você é notificado, tá bom? Vamos rezar juntos hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo, em São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois 14 e 15 e 21 a 23. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes, Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Dendo chamado de novo a turba, dizia-lhe, ouvi-me todos e entendei, nada a fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. O bom entendedor, meia palavra basta, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez, porque é do interior do homem, é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta discussão de Jesus com os fariseus mostra de fato como que o Senhor repugna a hipocrisia. Nós já vimos nos textos da semana passada o quanto Jesus também falava e criticava a hipocrisia dos judeus, dos fariseus. E de fato é algo que Jesus não gosta. Se você falar assim, Rodrigão, o que Jesus não gosta? Hipocrisia. O que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita significa personagem. Então a pessoa é um personagem. Então hoje nós estamos vivendo um grande desafio. Aliás, uma crise. Separando a fé da vida. Não, não pode. Eu não posso ter preceitos humanos e esquecer o mandamento de Deus. Porque adianta eu falar e fazer as coisas certinhas, eu falar de uma coisa, eu mostrar uma coisa, quando na verdade eu não faço isso na minha vida. Então a hipocrisia é isso, é um personagem. Eu vou na igreja, eu sou um personagem, mas dentro de casa eu sou outro. Eu estou lá na missa, eu sou um personagem. Eu estou pregando, eu sou um personagem. Eu faço a léxia divina aqui com você e eu seria hipócrita se eu fosse um personagem. Acabando, eu desligo aqui o vídeo e vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não, eu tenho que viver segundo Deus. Então eu não posso viver a hipocrisia. Hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. É como se dissesse faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E Jesus condena abertamente a hipocrisia. Vamos pedir a Deus que nos livre disso. E além de nos livrar da hipocrisia e nos livrar de tudo isso aqui, dessa lista aqui horrenda, né? Que a gente não pode deixar estar saindo do coração do homem. É do interior do coração que procedem esses maus. Devassidão. Então nós já rezamos nesse momento pedindo assim, Senhor, livrai-nos de toda devassidão, roubo, assassinato, adultério, cobiça, perversidade, fraude, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Livra-nos da hipocrisia, da raiva, da mágoa, da ira e da mentira. Dai-nos a graça de vencermos todos os vícios que tornam o homem puro no seu coração. Liberta-nos, Senhor. Tira toda a hipocrisia do meio de nós e de nós também. Dai-nos a graça de sermos verdadeiros cristãos e autênticos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa ação do dia de hoje, contemplar toda essa ação de Deus na nossa vida, entender que Deus atinge o nosso coração com sua palavra e seu espírito para nos purificar. E nossa ação do dia de hoje é de fato vivermos a sinceridade. Sincera, sinceridade. Pensa nisso. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Que Ele te conserve no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui em Tumbiara, Goiás, e hoje será o último dia do encontro de homens, do encontro Homens Sedentos, Homens de Fé. Então, homens sedentos por Deus, homens sedentos de Deus. Com esse tema maravilhoso, Homens de Fé. Tá bom demais? Você pode acompanhar pelas redes sociais deles, tá bom? Acompanha aí. Manaim. Você vai encontrar aí, tá? M. Manaim. Dois As. Manaim. Você vai encontrar aí. Nós vamos estar pregando. Vai ter missa. Eu vou pregar agora. Pela manhã vai ter missa. Então, você pode acompanhar até a hora do almoço. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Não se esqueça de deixar o seu like, de fazer o comentário e de dizer pra você o que que é pior hoje de toda essa lista aqui que você acha que você consegue ver no mundo o quanto tá sendo pior. É a devassidão? É o orgulho? É a hipocrisia? O que que você acha que é pior dessa lista aqui que a gente viu no versículo 22? O que que você acha que é pior dessa lista aqui? Dá uma olhadinha lá e coloca nos comentários. Você fala, Rodrigo, hoje tá feio isso aqui, ó. e nós vamos com certeza estar rezando por você. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá